Salve, salve aí galera, beleza? A Raise Gamer trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez eu vou estar trazendo aí um pack de skins para os reboques originais do jogo, cara, aí o que eu achei top ali, ó, aparece no tráfego também, mano, olha que top, ó, show demais, hein? Ali, a minha Scania tá ali, ó, com o bitrem ali no, da Reiterlog ali, ó, e vocês tão vendo que tão passando outras empresas aí no trânsito, eu tô aqui no mapa A, que tá funcionando normalmente aí, tá? É, pras cargas do mercado de trabalho, tá galera? Cês tem que ir na empresa, tá? Nas empresas que cês vão pegar essas cargas aqui, não é reboque comprado, tá? Não funciona nos reboques compráveis aí, é somente pras cargas aí do mercado de trabalho, das empresas, ok? Olha aí que top, ó, muito da hora, mano, dá pra ficar bem mais legal o jogo, né, cara? Cê ficar rodando nos mapas aí, ó, cruzar com os caminhões aí, puxando as cargas com as skins BR aí, ó, olha que top, ó, piranga Mas vamos mostrar aqui, ó, como eu disse, é pras cargas dos reboques originais, né? Então, por exemplo, eu vou passar rápido aqui, galera, porque são muitas skins, tá? Então é isso aí, espero que vocês curtam o vídeo, vou estar passando as skins aqui e é nóis. Raise Gamer, valeu, tamo junto, eu fui! Oh, 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 oh! E aí, tchau! Pai, tchau! Pai, tchau! Pai, tchau! Tchau. 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 Tchau.